Olá, confira agora as dicas do Alô para a sua programação do fim de semana. Pelo projeto Cestas Culturais Chora Cavaco se apresenta hoje às 19h o grupo A4 com bandolim, violão, cavaquinho e muita música boa. Anota aí, hoje às 19h no Terraço Shopping, entrada franca. Outras informações no 3408-2908. E a animação Os Smurfs chega às telonas de Brasília. Na historinha, Gurgamel encontra a vila dos Smurfs, as pequenas criaturas azuis, que por engano acabam chegando ao Central Park. Por medo, eles se escondem na casa de um casal de humanos. Vale a pena conferir. E pra quem curte o nosso cinema brasileiro, tem a estreia do longa Não Se Preocupe, Nada Vai Dar Certo. No filme, o ator de comédia stand-up, Lalau, viaja pelo Brasil fazendo apresentações. Lalau receberá uma proposta milionária para usar seus talentos e se passar por um famoso guru. E nas encrencas, o ator recorrerá a seu pai com seu velho bordão. Não se preocupe, nada vai dar certo. Não deixe de conferir filme e cartaz em todos os cinemas. Você pensa que eu invento esses golpes pelo dinheiro, né? É tudo pelo espetáculo. Nada vai dar certo. Não, acho melhor descontrair. Ai, cuidado, vai estragar a máquina. Essas foram as dicas, um excelente fim de semana e até a próxima.